Aí ó, a todos vocês do INCOR, Instituto do Coração, meu coração tá com vocês, que por sinal, esse ano 2020, vocês foram, não é que vocês foram maravilhosos, vocês são maravilhosos, né? Primeiro, desejar que vocês possam ter a mesma força, que nós possamos ajudar vocês também, né? Porque eu acho que todos nós temos que estar junto, vai ser Natal agora, minha casa já tá com a árvore, meus filhos, obrigado por tudo que vocês fazem, a todos vocês do Instituto do Coração, vocês não sabem, a verdade, o Instituto são vocês, né? Instituto vocês, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e ao INCOR, obrigado por vocês existirem e que 2021 seja muito melhor pra todos nós, que a gente vá pra cima dessa pandemia junto com vocês, nós precisamos de vocês, os nossos corações precisam de vocês. Um beijo pra vocês todos.